Eu hoje quero meu terno de couro, minha fibela de ouro, um chapéu e uns arreios Minhas botinas e as esporas faceadas, minha calça desbotada que hoje é dia de rodeio Eu hoje quero meu terno de couro, minha fibela de ouro, um chapéu e uns arreios Minhas botinas e as esporas faceadas, minha calça desbotada que hoje é dia de rodeio Eu sou cowboy, eu sou pião, eu fui nascido e criador lá no sertão Festa de gado, estou no meio, sou cowboy apaixonado por rodeio Para mim hoje não tem hora marcada, posso vir de madrugada, amanhã isso eu não sei Sou cowboy, vivo sempre apaixonado e onde tem mulher e gado, toda festa eu estou no meio Para mim hoje não tem hora marcada, posso vir de madrugada, amanhã isso eu não sei Sou cowboy, vivo sempre apaixonado e onde tem mulher e gado, toda festa eu estou no meio Eu sou cowboy, eu sou pião, eu fui nascido e criador lá no sertão Festa de gado, estou no meio, sou cowboy apaixonado por rodeio Para mim hoje não tem hora marcada, posso vir de madrugada, amanhã isso eu não sei Sou cowboy, vivo sempre apaixonado e onde tem mulher e gado, toda festa eu estou no meio Para mim hoje não tem hora marcada, posso vir de madrugada, amanhã isso eu não sei Sou cowboy, vivo sempre apaixonado e onde tem mulher e gado, toda festa eu estou no meio Eu sou cowboy, eu sou pião, eu fui nascido e criador lá no sertão Festa de gado, estou no meio, sou cowboy apaixonado por rodeio Eu sou cowboy, eu sou cowboy, eu sou pião, eu fui nascido e criador lá no sertão Festa de gado, estou no meio, sou cowboy apaixonado por rodeio Sou cowboy apaixonado por rodeio Sou cowboy apaixonado por rodeio Sou cowboy, vivo sempre apaixonado por rodeio Uma. 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 Uma.